Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso Pré-Ending Legal. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinética. Aquela cinética da física. Só que quimicamente falando, a cinética nós sabemos que ela é movimento. Mas na química, essa movimentação é movimentação de partículas. Então, na física nós falamos um pouquinho sobre a energia cinética, que é a energia do movimento dos corpos. E na química, nós vamos falar um pouquinho sobre a energia envolvida no movimento das moléculas. Logo, nós vamos falar de cinética química. Então, a cinética química é um movimento de partículas, tudo bem? Acompanha comigo aí na tela, olha só. A cinética é o estudo da velocidade das reações químicas. As reações, pessoal, elas podem acontecer de duas maneiras. Eu tenho aí uma reação onde mostra o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio e formando amônia. Essa reação, ela pode ser através de uma colisão efetiva ou não efetiva que nós vamos trabalhar. Então, olha só. O tempo vai passando e o N2 e o H2, eles vão sendo consumidos, enquanto a amônia, ela vai sendo produzida. Isso é cinética. Isso é cinética química. Então, veja bem. Nós temos uma reação química onde eu tenho reagentes e eu tenho produtos. E conforme esse tempo vai passando, esses reagentes, eles vão sendo consumidos e o produto, eles vão sendo formados. Daí, conforme o favorecimento da reação, eu vou ter mais energia no consumo de reagente ou na formação de produto. Perfeito? Então, vamos seguir. Nesse caso, nós temos aí a teoria das colisões. Então, a teoria das colisões, ela serve para dizer o seguinte. Toda reação química, ela foi feita para acontecer de maneira 100%. Para ter um rendimento de 100%. Então, quando eu falo de teoria de colisões, eu falo que as moléculas, elas vão se agitar, vão se colidir e vão mudar de estado físico. Lembram lá nas transformações de estado físico? Quando eu tenho uma substância no estado sólido, as moléculas estão quietinhas, porque a energia cinética é baixa. Conforme eu vou aumentando a temperatura, essas moléculas vão aumentando juntamente o seu grau de agitação. Isso faz com que elas se movimentem de maneira mais rápida e mudem de estado físico também de maneira mais rápida. Logo, com o aumento da temperatura, nós temos um aumento da energia cinética, porque isso acarreta em uma movimentação maior de partículas. Então, quanto mais movimento, mais colisões. Então, todas as vezes que as moléculas estiverem bastante agitadas, elas vão estar colidindo fortemente para formar produtos. Essa colisão, ela tem duas características. Ela pode ser uma colisão efetiva ou ela pode ser uma colisão não efetiva. Então, vamos ver na tela quando essas situações acontecem. Olha só. Para ter uma colisão efetiva, é necessário que se tenha uma orientação adequada, uma orientação das partículas adequada, e uma energia suficiente para romper a ligação dos reagentes e formar os produtos. Então, quando que eu tenho uma colisão efetiva? Quando eu tenho a formação de produto. Então, eu tenho moléculas em alta energia, isso dentro de um complexo ativado, e aí acontece a formação do produto. Tudo bem? Então, eu tenho ali as moléculas de ozônio reagindo com monóxido de nitrogênio. Quando elas colidem, e sendo uma colisão efetiva, eu tenho a formação de produto. Então, para ter uma colisão efetiva, é necessário ter a formação de produto. Também é necessário obedecer duas regras. A energia de ativação tem que ser suficiente para romper as ligações dos reagentes, e a orientação das partículas deve ser adequada. Mas, nós também podemos ter uma colisão não efetiva. Então, as moléculas podem colidir, e mesmo assim podem não formar produto. Então, quando isso acontecer, o nome dessa colisão será uma colisão não efetiva. Vale lembrar que, para a colisão ser efetiva, precisamos obedecer esses dois critérios. A orientação das partículas e a energia suficiente devem estar de acordo. Para a colisão não ser efetiva, basta que um dos fatores não seja obedecido. Ou eu não tenho orientação adequada, ou eu não tenho energia suficiente para romper essas ligações e formar os produtos. De modo geral, uma colisão efetiva forma produtos, e uma colisão não efetiva não forma produtos. Perfeito? Vamos seguir. Olha só. No segundo exemplo, nós temos uma colisão não efetiva. Perceba que não teve a formação de produtos. As moléculas estão em uma alta temperatura, logo elas estão extremamente agitadas, estão no complexo ativado, complexo ativado é onde vai acontecer as reações, mas não houve a formação de produto. Isso quer dizer que um dos dois fatores não foi obedecido. Ou a energia não foi suficiente, não foi necessária para quebrar a ligação dos reagentes e formar os produtos, ou a orientação das partículas não foi adequada. Tudo bem? Vamos lá. Então eu tenho uma colisão não efetiva, e eu tenho uma colisão efetiva. Vamos seguir. Nesse caso, vai aparecer aí o primeiro tópico, que é a energia de ativação. O que é a energia de ativação, pessoal? A energia de ativação é o que vai fazer com que a reação aconteça. É aquele ponto máximo da reação, é aquilo que dá a ignição para a reação acontecer. Traduzindo, uma energia de ativação é a energia necessária para romper a ligação dos reagentes e formar o produto. É o estopim para que sua reação aconteça. Então sempre que falar de energia de ativação, nós vamos estar falando daquela energia necessária que vai fazer com que a reação aconteça. Perfeito? Como que eu vejo essa energia de ativação? Olha só. Uma energia de ativação, ela é a energia que vai dos reagentes até o complexo ativado. Então quanto que eu gastei de energia para fazer essa quebra, para fazer essa ruptura de ligações? Isso faz com que nós tenhamos a energia de ativação. Então essa energia, ela é responsável por quebrar a ligação dos reagentes e formar o produto. Logo, pessoal, se eu gasto mais energia para fazer a reação acontecer, ela será uma reação mais lenta, porque eu vou demorar mais tempo colidindo as moléculas. Se essa energia é menor, eu tenho uma reação mais rápida, porque eu vou passar menos tempo colidindo moléculas. Perfeito? Então a energia de ativação, ela influencia diretamente na formação do nosso produto. Quanto maior a energia, mais lenta a nossa reação. Quanto menor a energia, mais rápida será a nossa reação. Perfeito? Vamos seguir então. Aí nós temos o seguinte. Esse gráfico, ele vai mostrar para vocês duas situações. Nós vimos nas aulas anteriores sobre reações exotérmicas e reações endotérmicas. Ainda lembram? Bom, se vocês não lembram dessas aulas, pessoal, acessem as nossas plataformas, vocês encontrarão essas aulas lá. Perfeito? Mas recapitulando, uma reação que é exotérmica é uma reação que vai liberar calor. Então ela vai ter que ter o ΔH negativo. Uma reação que é endotérmica, ela vai precisar absorver calor. Então ela vai ter o ΔH positivo. Isso eu também posso demonstrar na cinética. Então eu vou ter reações que liberam calor, que serão reações exotérmicas, e eu vou ter reações que absorvem calor, então serão reações endotérmicas. Os gráficos de cinética, eles sempre terão essa dinâmica. Uma curva bem grande, mostrando todo o caminho reacional, e ele pode me dizer quando eu tenho uma reação endo e quando eu tenho uma reação do tipo exo. Então todas as vezes que a energia do produto ela for maior que a energia dos reagentes, a sua reação, ela será uma reação endotérmica. Perceba que a setinha vermelha está subindo, logo o ΔH é positivo. Já quando a energia dos produtos ela for menor que a energia dos reagentes, a nossa reação, ela será exotérmica. Perceba que a setinha vermelha está descendo. O que que significam essas setinhas vermelhas, pessoal? Todas as vezes em que eu tenho esse calor entrando na reação, a reação está absorvendo o calor, vai quebrar as suas ligações e formar o produto. Então a reação é endotérmica. Toda vez que eu tenho esse calor saindo da reação, a reação está acontecendo, liberando o calor para formar as ligações dos produtos, logo a reação será exotérmica. Então eu consigo perceber isso graficamente de maneira muito tranquila. Então produto em cima, reagente embaixo, setinha vai subir, reação endotérmica. Produto embaixo, reagente em cima, setinha vai descer, reação exotérmica. Perfeito? Vamos seguir. Nós temos aí alguns fatores que são capazes de alterar a velocidade dessas reações. São eles, concentração, superfície de contato, temperatura e catalisador. Esses fatores, pessoal, eles são extremamente tranquilos, porque todos eles aceleram essas reações. E essas questões, que envolvem fatores, são as questões que mais aparecem nas provas do Enem. Então eu tenho concentração, temperatura, superfície de contato e catalisador. Se você aumentar um desses fatores, consequentemente você vai aumentar a energia cinética das partículas, você vai ter mais colisões, então a chance de ter colisões efetivas é muito maior, logo a formação de produtos também será muito maior. Então como que funciona a concentração? Eu posso ter duas soluções, uma mais concentrada e uma menos concentrada. Obviamente, a reação mais rápida será naquela solução mais concentrada. Ah, por quê, professor? Porque nós temos mais moléculas, então se eu tenho mais moléculas, eu tenho mais chances de ter colisões. Se eu tenho mais chances de ter colisões, eu tenho mais chances de ter colisões efetivas. Logo, eu tenho mais possibilidades de formar produtos. Então sempre que houver uma concentração maior, as reações serão mais rápidas em concentrações maiores. Perfeito? Já a temperatura, a temperatura influencia diretamente na agitação de partículas. Nós já vimos isso, nós também já conversamos sobre isso. Nós sabemos que a temperatura, ela provoca um estado de agitação maior nas partículas. Quanto mais quente, mais agitação. Isso você pode tirar por um exemplo do seu dia a dia. Você está com calor, normalmente você fica agitado, fica estressado, fica fadigado. Já quando você está com frio, a tendência é que você se aquiete, pegue um cobertor, vá assistir um filme, fique tranquilo. Isso é influência da temperatura sobre o seu organismo. Então se eu aumento a temperatura do sistema, eu provoco uma agitação de partículas. Mais agitação, mais colisão. Se eu tenho mais colisão, mais formação de produtos. Perfeito? A superfície de contato, pessoal, ela tem a ver com uma área. Então a superfície de contato, ela vai dizer para a gente o seguinte, quanto maior a área de uma reação, quanto maior a área de um produto, mais rápida será a sua reação. Normalmente, a superfície de contato é tratado como algo triturado, pulverizado, fracionado, picotado, quebrado, em pó, triturado. Então normalmente, quando eu diminuo, quando eu aumento a quantidade de áreas, eu tenho uma superfície de contato maior. Um exemplo fantástico de superfície de contato. Quando eu coloco uma vitamina C para efervescer em comprimido, e eu pego um antiácido ali normalmente em pó, e também coloco para efervescer, eu vou perceber que a efervescência ela vai acontecer muito mais rápido no antiácido. Por quê? Porque ele está em pó. Então tem mais áreas de contato. Então quanto maior a superfície de contato, mais rápida a velocidade de uma reação. Perfeito? E o catalisador? O catalisador é um instrumento que a gente usa somente para acelerar as reações. Então tudo aquilo que é utilizado para acelerar um processo reacional, ele pode ser um catalisador. como por exemplo o nosso catalisador biológico que são as enzimas. Então nós temos as enzimas que fazem todo o processo enzimático. Aquele processo de fermentação, de decomposição, a catálise lá da biologia. Perfeito? Então o catalisador ele acelera o processo reacional. Então vamos seguir. Aí na tela nós temos o seguinte, a concentração, a temperatura, a superfície de contato e o catalisador. São os efeitos que aceleram as velocidades das reações. A tranquilidade aí é a seguinte, toda vez que se aumenta um desses efeitos a reação vai ser mais rápida. Então não tem segredo. Perfeito? Vamos seguir. O efeito de um catalisador sobre a velocidade das reações. Nesse gráfico nós temos duas curvas, uma maior e uma menor. A curva menor ela sempre será a curva de uma reação catalisada, porque o catalisador ele vai fazer com que a reação ela seja mais rápida. Então a curva maior eu tenho uma reação mais lenta, quando eu adiciono uma curva menor essa curva menor ela é a reação catalisada porque ela é mais rápida. Perfeito? Então olha só, o catalisador vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho aí uma reação, um gráfico e eu tenho alguns questionamentos para nós fazermos como exemplo. Nesse gráfico eu quero saber de vocês qual é a reação catalisada? Qual o valor da quantidade de energia E3? A reação é endotérmica ou exotérmica? Qual o valor do E1 e do E2? Então perceba que eu tenho duas curvas então automaticamente eu tenho uma curva catalisada. Qual é a curva catalisada? A menor. Então isso significa dizer que pela curva menor a reação ela vai ser mais rápida. Então vamos lá. A reação pode ser catalisada? Sim, ela pode ser catalisada. Eu tenho ali uma curva menor então a reação ela é catalisada. Dois. Qual o valor da quantidade de energia E3? Quem é o E3 ali pessoal? O E3 ele é a variação de entalpia lembra? Que é a energia que vai do reagente até o produto. Nesse caso como o produto está embaixo e o reagente em cima a reação será do tipo exotérmica ela vai liberar calor. E quanto que é? Produto menos reagente. Então isso vai dar menos 52. Um delta H negativo configurando a reação exotérmica. A reação é endotérmica ou exotérmica? Acabamos de responder. Como esse delta H ele é negativo a variação de entalpia ela é exotérmica. A reação ela vai liberar calor. E qual é o valor da E2 do complexo ativado? Bom, o que que é o E2? O E2 é energia de ativação. Então perceba aí no gráfico que você tem E1 e E2. Energia 1 e energia 2. A energia 1 é a energia de ativação da reação catalisada que vai de 158 a 230 e a energia 2 é a energia de ativação da reação não catalisada que vai de 158 a 320. Qual é o objetivo aí? Se eu tenho uma reação catalisada a energia de ativação ela vai ser menor. Logo, a reação vai ser mais rápida. Se eu tenho uma reação não catalisada a energia de ativação ela vai ser maior. logo a reação vai ser mais lenta. Perfeito? Então quanto menor a energia de ativação mais rápida é a reação. E o que que um catalisador faz? Ele diminui essa energia de ativação. Por isso que ele acelera a reação. Perfeito? Então vamos praticar. Olha só. Essa questão ela é do Enem. Você consegue encontrar no livro 2 de Química na página 168. A questão diz o seguinte. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Primeiro a maioria dos produtos alimentícios se conservam por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Olha só pessoal refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Dois um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte de alimentos. Lembra que eu falei sobre corte? Três na preparação de iogurtes adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto quais são os fatores que influenciam a rapidez das reações relacionadas aos exemplos um, dois e três respectivamente. Bom olha só o item um ele colocou para a gente uma palavra-chave que foi refrigeração o item dois também trouxe uma palavra-chave que foi corte e o item três também trouxe uma palavra-chave que foram as enzimas. Então com essas palavras-chave nós conseguimos fazer essas associações quando eu falo em refrigeração o fator em análise é temperatura quando eu falo em corte eu estou falando em picotar em triturar eu estou falando em superfície de contato e quando se fala assim em enzimas nós estamos falando sobre catalisadores. Então qual será o nosso gabarito? Olha aí o nosso gabarito letra C temperatura superfície de contato e catalisadores. Tudo bem pessoal? Tranquilo, né? Vamos à próxima questão. Na próxima questão também no nosso livro 2 essa é a questão 2 que ela está na página 170 a questão diz o seguinte o carvão mineral é formado pela decomposição da matéria orgânica durante milhões de anos sob determinadas condições de temperatura e pressão é composto por átomos de carbono oxigênio nitrogênio enxofre associados a outros elementos rochosos e minerais. Atualmente a principal aplicação do carvão mineral no mundo é a geração de energia elétrica por meio de usinas termoelétricas. Esse processo de geração de energia ocorre da seguinte maneira o carvão é extraído do solo fragmentado e armazenado em seguida é transportado para usina onde é queimado em fornalhas essa queima gera energia térmica que é transformada em energia mecânica que por sua vez movimentará a turbina do gerador de energia elétrica para aumentar a produção de energia térmica através do aumento da área superficial o carvão que será queimado nas fornalhas devem previamente ser transformados em bom a questão está falando para a gente que esse carvão ele é colhido ele vai ser trabalhado e ele precisa ser transformado na questão ela fala que esse carbono ele é extraído do solo e aí ele quer saber o seguinte como eu produzo uma quantidade maior de energia o que eu devo fazer com esse carvão para ter uma produção maior de energia então olha só nós devemos usar carvão em pó nós devemos utilizar carvão rochoso na letra B na letra C carvão vegetal na letra D carvão resfriado e na letra E carvão queimado qual é o objetivo do carvão nas usinas nucleares? gerar calor produzir energia e é ideal que esse carvão seja utilizado de maneira fragmentada quando eu falo em fragmentação eu estou falando em superfície de contato os fatores a serem utilizados daqueles quatro que nós listamos é a superfície de contato logo qual dos fatores abaixo está associado a superfície de contato? olha só é a letra A né pessoal carvão em pó então quando eu utilizo o carvão em pó a queima desse carvão ela vai ser muito mais rápida e isso vai fazer com que essa reação gere muito mais energia perfeito? tudo bem? bom pessoal obrigado por ficarem aqui obrigado por essa aula para essas e outras aulas acessem a nossa plataforma e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri